Começa agora mais um NapaCast com o Edu Toledo. Começa agora mais um NapaCast, mais um podcast incrível. Eu, particularmente, pedi muito pra ter esse bate-papo. Falei com a Luísa, falei com todos, falei, eu preciso de um bate-papo. Que acho que é um tema importante, um tema que as pessoas têm um pouco de medo de falar em função do que as pessoas criticam, do que as pessoas podem achar ou deixar de achar. E hoje vai ser um papo incrível, com essa pessoa incrível. Delegada Raquel, nos estúdios do NapaCast. Salve de palmas pra Delegada Raquel. Aê! Uhul! Obrigado, doutora. Eu que agradeço, Edu. É muita empolgação. Uma honra participar aqui do seu NapaCast. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela gentileza de me convidar pra esse bate-papo. Que eu tenho certeza que vai ajudar muito a gente. Muito. E eu fiquei hoje, eu falei pra Luísa, que trabalha comigo. Eu falei, Lu, eu tenho tanta coisa pra perguntar que tinha que ser um podcast de seis horas. Ah, me convida de novo, que eu tô aqui de novo. Vou fazer parte de dois. Antes disso, presentinho, né? A gente traz presente pra doutora. Ai, eu amo presente. Vou te falar, meu aniversário foi dia 24 de março. Então eu ainda tô recebendo o presente. E o presente é maravilhoso. Veio lá de Bragança pra você. Que legal. Chocolate Nicolati. Ai, obrigada! Essa época de Páscoa. Chocolate Nicolati. Mandou trufa, pão de mel, bombons. E é maravilhoso. Eu abro aqui pra mostrar? Não, fica bom. Não precisa. Não, tá linda. Pode ficar tranquila. Olha, muito obrigada. E esse chocolate não vende no Brasil todo, só vende lá. É realmente um mimo pro nosso convidado. Nicolati, obrigada, Edu. Obrigada, Nicolati. Amei! Eu amo chocolate. E o nosso presente mais inusitado, que as pessoas gostam muito, né, Lu? É muito inusitado. A gente tem um parceiro que faz Campos de Futebol Society, Campos de Futebol no Brasil todo. Inclusive, estão inaugurando o estádio no Rio agora. Eu vou falar de novo, você tá aqui no estado de Botafogo? Eu sempre me confundo. Eu me confundo. Que é a Total Grass. E eles te mandaram quase um campo de futebol. Eles te mandaram um tapetinho de grama artificial. Que lindo! Vou deixar na porta da entrada da minha casa. É um tapetinho de grama artificial. É lindo, é lindo, é lindo. A gente fala que é um presente inusitado. Porque as pessoas falam, nossa, eu ganhei grama artificial, né? Muito legal. Amei. E o nosso último mimo? Só a garrafinha do NapaCast. Ah, esse aqui é muito útil. Ainda mais pra quem tá de dieta, tem que tomar água o dia inteiro. É isso. Olha, obrigada. Doutora, me conte tudo. De onde surgiu primeiro essa vontade de compartilhar com a sociedade. Acho que temas tão difíceis de ser falado. Eu acho que muitas vezes as pessoas acabam... É o que eu disse no início do podcast. Às vezes as pessoas têm um pouco de receio de falar. Ou de onde buscar informação. E aí eu já vou fazer, acho que, duas perguntas em uma. De quando começou. E principalmente o quão importante é pra sociedade buscar informação em fonte fiel. E que entenda sobre o assunto pra poder falar. Então, eu gosto de querer muito. Nossa, que bacana essa pergunta, Edu. Porque eu nunca tinha parado pra pensar... Que a forma como eu falo ou me posiciono a respeito de algumas temáticas é realmente informar através de fonte fidedigna. Eu informo através do que eu sei. Que é a legislação, que é a lei. E na interpretação jurídica, né? A respeito dos fatos. E claro que eu não me eximo de dar minhas opiniões. Mas quando a gente fala de policial, nós temos um certo tipo de amarras nas nossas manifestações de pensamentos. Porque muitas vezes as pessoas confundem o policial com a própria instituição. E pra falar em nome da instituição, você tem que ter essa atribuição. Caso contrário, você tá infringindo uma lei orgânica. Mas desde que fui eleita, há seis anos atrás, pra representar os delegados de polícia no âmbito do estado de São Paulo. Ali eu tive a reeleição. E agora eu fui eleita pra representar, fazendo parte da diretoria. Os delegados de polícia no âmbito nacional, faz parte da minha função. Falar em nome dos delegados de polícia. Então eu faço questão de muitas vezes, as minhas opiniões, eu enfatizar. Aqui eu falo em nome da delegada Raquel. Não da instituição. Não dos delegados. Porque existem temas que são extremamente polêmicos. E que a gente não tem um pensamento homogêneo. Uma homogeneidade de pensamentos nem dentro de uma instituição. Algumas problemáticas. Então ali eu sempre enfatizo. Apesar de falar em nome dos delegados de polícia, agora no âmbito nacional, essa é uma opinião particular. E só pra gente registrar pra história, uma que tem muitos jovens que assistem o nosso podcast também. Eu gosto de falar de carreira em relação a isso. Antes da gente entrar em muitas perguntas que eu tenho pra ti hoje, que eu quero aprender muito. De onde veio essa vontade de se tornar delegada? Desde sempre. A gente tá falando em bullying, é muito legal. Eu fui vítima de bullying. Só que eu era aquela criança chatinha. Como meus pais, minha mãe é educadora física. Então ela me pôs em todos os esportes, inclusive em artes marciais, desde pequenininha. Então eu era aquela vítima de bullying. Mas sabe aquela criança ardida? Então não vai ter como agredir fisicamente ou mesmo verbalmente, porque teria uma reação. Então automaticamente eu era excluída. Não vamos brincar porque ela não aceita essa brincadeira, mas também deixa ela lá isolada. Então ninguém me batia, ninguém me xingava, ninguém fazia nada. Mas também ninguém entrosava. Não era convidada pra festinhas. Porque eu era aquela criança chata. Eu não permitia o bullying com os outros. Então eu tinha seis, sete anos. Eu via uma criança sendo judiada da minha idade. Falaram, ó, aqui vamos parar com essa brincadeira. Então eu era bem chatinha. É! E assim, algumas vezes eu tava cansada de comprar briga. Então eu me colocava... Eu lembro muito bem desse episódio que a gente tava na aula de Educação Física. Aquela corda que cada um segura uma corda e a criança vai pulando. E era um menino gordinho, alto. Mais alto que todos, mas ele era gordinho, não tinha muita coordenação. E na hora dele, eles tacavam uma bola que enroscava na corda e o menino caía. E cada vez que ele caía, ele se machucava muito. Aí eu empurrei esse menino e falei, agora é minha vez. E eu já sabia que eles iam tacar a bola. Porque eles nem tinham percebido que tinha trocado o alvo. E aí, quando eles bateram ali na corda, nossa! Aí foi aquela coisa, né? Era o que precisava. Eu me defendi. Você me defendeu. Então era uma situação que eu era encardidinha. Eu era chata. Mas a gente fala que o chato é aquela pessoa que é correta. Então, a gente tem que mudar esse pensamento. Aquela criança que não faz parte, não gosta. Não com a duna, não é permissiva através de injustiças, de agressões. Ela se torna excluída. A gente sabe que acontece isso. Então a gente precisa de algo a mais. A gente precisa de um incentivo da escola, dos familiares, né? De todo um contexto pra mostrar que o indesejado é aquele que pratica, que judia do outro. E a gente sabe que existe isso entre as crianças. Então, ali eu não sabia que essa personalidade combina direitinho com a personalidade do delegado de polícia. Que é aquele que garante a justiça em um primeiro momento. É o garantidor da legalidade da justiça no ato criminoso. Acabou de acontecer, muitas vezes, pra dar um conforto pra vítima. Ou até mesmo pra fazer uma justiça. Aquele que tá sendo levado pra delegacia, muitas vezes, não é o culpado, né? Então é uma situação em que, quando eu comecei a estudar, eu gostava da área criminal. Achei que eu iria ser médica legista. Mas lá pros meus 15 anos, assistindo um filme. Questão de Honra, da Demi Moura e Tom Cruz. Você lembra desse filme? Lembro. Da Marinha e tal. E eles estavam investigando. É isso. É isso que eu quero. É, quero ser delegado. Aliás, você falou agora de médico legista. Enfim, eu sei que não é médico legista. Mas eu preciso mandar um abraço especial pro meu grande amigo Perito Salada, que participou do podcast. Salada, um abraço. Saudade de você. O Salada compartilha tudo. E a Thelma, fotógrafa? A Thelma não veio ainda. Só veio o Salada. Ah, não veio. Ele quer trazer. São demais, né? São demais, são demais. Grande beijo, Thelma e Salada. Não existia ninguém na família, na carreira. Não. Minha mãe, educadora física, nunca exerceu a profissão como professora de educação física. Meu pai era oficial da Marinha, mercante. Meu irmão hoje, ele é veterinário. Eu cuido de bandido e de ladrão. Ele cuida de bichinhos. Que beleza. E aí, entre essa vontade de ser, doutora, entra aí também no início, eu não sei se existiu ou não, mas eu acho legal dividir isso até pra gente entrar nos outros temas. Talvez alguma barreira, o julgamento da sociedade, né? Da sua figura, falar, eu quero ser delegada. Então, Edu... De amigos, enfim, da galera próxima, assim, existia isso. Isso eu não percebi muito, porque eu já tinha um comportamento que não era muito comum. Da mesma forma que eu fazia balé clássico, formado em balé clássico no municipal lá de Santos, eu também fazia taekwondo, capoeira. Então era... Sacudida. É, então ninguém falava, ah, isso é só pra homem, isso é só pra mulher. Porque geralmente quem faz artes marciais ainda hoje são os meninos. Então eu já tinha uma, uma... atividades mescladas, né? Então as pessoas não poderiam falar isso, talvez, pela própria forma como eu já estava lá inserida nos meus amigos e tal. Mas eu percebi quando eu fui estudar pra concurso. Porque não basta você fazer uma faculdade e falar, agora eu vou ser delegado. Ou agora eu vou ser servidor público. A gente sabe que o crivo que seleciona os servidores públicos é muito alto. Porque pelo grande índice de desemprego no país, a falta de oportunidade de trabalho. Então as pessoas buscam muito o serviço público. Muitas vezes não motivadas pelo idealismo que ela vai exercer. Mas muitas vezes sim pra uma estabilidade financeira, econômica. Então quando eu comecei a falar, eu vou me preparar, eu tinha 30 anos. Eu já tinha feito meu mestrado em filosofia. Já tinha feito uma pós-graduação. Já tinha advogado um pouquinho, não era minha praia, na área civil. E eu falei, bom, agora eu vou estudar pra concurso. Vou entrar, vou ser, vou parar pra estudar. E aí eu recebi algumas críticas. Talvez de pessoas que não tivessem essa... Porque, querendo ou não, é resiliência. Você saber que você não tá ganhando dinheiro. Você tá investindo em algo que você não tem nada palpável. Você não sabe qual é o caminho que você tá até você conseguir. Você não sabe se demora muito ou demora pouco. Porque, realmente, a vida do concurseiro é uma loteria interna. Porque você não sabe se você vai conseguir realizar. Se você não tiver muita determinação, você vai desistir no meio do caminho. E eu fiquei ali estudando cinco anos. Sendo reprovada. Sendo reprovada. Reprovada. E primeira fase, quase passando. E reprovada no próximo concurso. Então era uma situação em que você começa a se questionar. Da sua própria capacidade. Das suas escolhas. Se realmente é o caminho certo pra sua vida profissional. Se você não tá perdendo tempo. Se você não tá de uma forma ociosa investindo em algo que você nunca vai ter certeza ou garantia. Tanto que o índice das pessoas que começam em cursinhos preparatórios. São aprovadas. Eu acredito que não se chegam a 20%. Porque as pessoas desistem no meio do caminho. Também por outros obstáculos. Principalmente financeiros, familiares, né? E ali, as críticas que eu recebi. Eu lembro muito bem uma colega. Que ela também almejava um concurso público. Mas uma carreira de direção. Não uma carreira de assessoramento. E ela não conseguiu. E ela foi ser assessora, né? Uma carreira de assessoramento. Sem menosprezar nenhuma profissão. Mas a escolha dela não era essa. A primeira escolha dela era a carreira de direção. Não vou falar pra não identificar a colega. E ali, ela falou. Será, Raquel, que você não tá num caminho errado? Eu já tava há três anos estudando pra concurso. Você já não parou pra pensar? Fazer uma alta análise? Será que você, de repente, não é competente? Nem capaz? Pro que você tá propondo pra você mesma? Será que você não tá super... Se superestimando? Tenta uma carreira de um nível médio. E eu não só tenho faculdade. Pós-graduação, tenho mestrado, né? Tenta uma carreira de um nível médio. De repente, não é pra você isso aí. Ali, claro que eu não deixei, aparentemente, aquilo me abater, né? Visualmente. Pra quem me proferiu essas palavras de desestímulo, de depreciação. Mas é claro que machuca. Total. Mas eu sou o tipo de pessoa que, quanto mais eu tenho desafios, mas agora eu vou. Agora que eu vou. Agora eu vou. Então vamos. Então, aquilo me alimentava. Não só o meu propósito, o meu objetivo, como situações em que as pessoas menosprezavam e subestimavam também. Mas já existia uma maturidade também, né, Raquel? Já. Porque não era assim, posso sair de faculdade, eu quero fazer e agora vou sair meio aventureira. Não, eu tava com 30 anos. Já existia uma maturidade pra isso. Emocional. E isso é triste, porque se as pessoas estão em formação, adulto em formação… Desiste. É, se sente abatido com esses conceitos cruéis que são impostos goela abaixo em você. De repente, a pessoa se refletindo em você, né? Sim. E aí, por curiosidade, como que funciona esse processo entre passar no concurso, não sei se existe um curso, assumir o cargo e colocar em alguma delegacia e primeiro dia de trabalho? Quanto tempo demora tudo isso pra acontecer? Tá, vou falar aqui no Estado de São Paulo. Infelizmente, aqui no Estado de São Paulo não existe uma regra. Deveria estar delimitado no edital. Não está. Então, o edital tá ali. Abertura de concurso, o número de vagas, o conteúdo programático, né? O edital, ele tem ali a lei do concurso público e o edital. O que você tem que estudar, o que você vai ser indagado, arguído ali pra necessário pra você poder ser aprovado naquele concurso. Mas ali, as etapas do concurso, que são… Primeira é a fase objetiva, aquela de xizinho. A segunda é a dissertativa. A terceira é a fase oral. Psicotécnico, psicossocial, também a física, não tem ali delimitado aqui em São Paulo as datas. Algo que eu acho extremamente errado e dá margem, elasticidade absurda e que prejudica aquele que tá prestando concurso. Porque em outros estados, até mesmo no âmbito federal, você tem exatamente a data. Olha, tal dia vai ser a data da prova objetiva, oral… É um começo, meio e fim, né? Sim. E aqui, tem concursos que demoram quatro anos até o final desse concurso. O meu foi rápido. O meu concurso foi em 2011, eu tomei posse em agosto de 2012. Foi bem rápido. Oito meses por aí. É, mas tem concursos que demoram quatro anos, quase, pra prescrever. Como é chegar na delegacia pela primeira vez? Ah, não, desculpa. Eu não falei como é. Depois de aprovar, né? Depois de ser aprovada, você faz uma academia de polícia. A minha demorou três ou quatro meses. Tem a academia de polícia que demora um doze, ou seja, sem um critério objetivo, também é no axômetro. E aí, a escolha de vagas de acordo com a colocação na academia de polícia, que também é subjetivo, porque não são os professores pra todas as turmas. Então, tem professor que é muito rigoroso, tem professor que é muito ok. Então, você ali, pra ter um parâmetro, você tinha que ter todo o parâmetro ali de avaliação. Então, os alunos são avaliados de acordo, os delegados, né? No caso, informação, são avaliados por professores diversos. Então, eu fiquei entre 200, eu fiquei na centésima colocação. E ali me restaram só as delegacias da periferia, Zona Leste, Zona Sul. Escolhi a funda da Zona Leste e amei, amei. Claro que a distância, eu morava aqui, na Paulista, próxima a Paulista, era bem longe, mas quando você tem um propósito, você sabe o que você quer, você não... É indiferente, você vai ser delegado nos jardins ou na Zona Leste e você tá cumprindo a sua missão. E aí, eu me deparei, não tive muitas surpresas. Eu acho que talvez é o que você falou, a maturidade, né? Já não entrei, já tinha advogado, já tinha uma vivência, assim, pessoal. Você lembra do seu primeiro caso? Eu lembro do caso, o primeiro caso que saiu na TV, que foi a invasão do centro de treinamento do Corinthians. Você, que time que você torce? Corinthians. Então, você vai lembrar. Em 2012, você lembra? Teve uma invasão, acho que em função de como o time tava... Você lembra? Tinha o Itaquerão Novo, aí tinha o centro de treinamento, aí a torcida organizada quebrou alguns objetos, furtou alguns objetos, ameaçaram os jogadores. Você lembra disso? Eu lembro dessa fase. Eu não estava lá, tá? Não, acho que era... A gente... E a gente conseguiu identificar todo mundo através das filmagens. Era um... Era um daquele time... Não, era daquela torcida organizada. Bom, esqueci. do... Torcida organizada do Corinthians. Um caso que deu muita repercussão. Eu tinha dois meses de carreira. Eu falei, ai, não quero dar entrevista, pelo amor de Deus. Por quê? Porque quando você dá entrevista, você está se expondo. E a insegurança faz com que você também não queira se expor dessa forma, né? Não, manda outra pessoa dar... Não, você vai ter que dar entrevista. Aí ligou a administração, ligou o seccional, a época, ligou o doutor Tucci. Aí eu falei, não, não quero dar entrevista. Manda o titular, não quero... Não, você vai dar entrevista. Aí eu falei, então vamos lá dar entrevista. Morrendo de medo, né? De ansiedade. Porque as câmeras deixam as pessoas que não estão habituadas ansiosas, né? Eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não queria falar. Sobre aquilo. E aí eu cheguei lá, foi a... Estava Globo, Record, Bodeirantes, tudo para saber, porque tudo que é crime atrai, né? A curiosidade. E aí um monte de... Eu lembro que saiu de forma reprisada, no Esporte Espetacular, Globo Esporte. Nossa, ficou a semana toda saindo. Eu tenho até hoje esse videozinho. É a primeira vez. E Raquel, me permita essa pergunta também, que eu acho que é importante. A gente vê muito, por exemplo, em vários cursos no Brasil, não existe uma preocupação em formar esse profissional como líder. por exemplo, curso de Direito. E eu brinco sempre com isso com os meus amigos de Direito, falam, como pode, né, dentro de uma grade curricular de um curso de Direito, você não ter uma disciplina de gestão de pessoas? Porque normalmente, se você vai advogado, você vai ter seu escritório de advocacia, você vai ter que liderar um time de advogados, estagiários, o que for. Se você for concursado para ser um tabelião de um cartório, um delegado, um juiz, você vai ter também que liderar. E aí, quando a Raquel entra numa delegacia para liderar um time de investigadores, é... É escrivão ou escrevente? Escrivão. Escrivão, enfim, outros profissionais. Como que é também aprender também esse processo de liderar uma equipe para que execute um bom trabalho e entregue um bom resultado? Porque eu acho que deve ter um gap absurdo nisso, né? Uma dificuldade, né? Edu, você sabe que eu acho isso um grande problema na nossa instituição porque o delegado nada mais é do que o presidente daquela equipe, não só da investigação do inquérito. Sim, de tudo, né? É, o delegado ele atrai a responsabilidade de algum ato cometido de forma errada, né? Mesmo de forma culposa por quem está naquela equipe, porque as ordens são do delegado. Então, mais do que dar ordens é atrair toda a responsabilidade naquele contexto. E se você não tem uma equipe coesa, uma equipe que está junto ou respeitando aquele que é o presidente daquela equipe, que comanda aquela equipe, claro que vai dar errado. Então, é uma situação em que pra mim foi algo inato. Ninguém me ensinou, foi me colocar no lugar como eu gostaria de ser tratada naquela situação. Foi tratar também a equipe como adultos e responsáveis por suas atribuições, sem entrar na esfera de depreciar o trabalho, porque ali a subordinação de todos é pro Estado e pra população. O que muitas pessoas confundem no setor público é achar que aquele servidor é o seu empregado. Não é. Aquele servidor, ele tem uma função pré-estabelecida legalmente e a função do delegado nada mais é do que atrair pra si a responsabilidade daquilo que ele vai comandar. Então, escrivão, você vai exercer tal tarefa dessa forma, eu não tô ali pra ensinar o escrivão. Investigador, eu quero essa tarefa cumprida, eu não tô ali pra ensinar. Cada um sabe da sua tarefa. E o que eu vejo algumas vezes são situações inábeis, né, de pessoas se confundirem ali de qual é o seu papel. E se você delibera, automaticamente você tem que saber o que você tá deliberando. Não basta você falar, você tem que saber fazer, executar. Então, foi algo muito... Eu tenho uma situação bem engraçada, né? Eu tava de salto alto do Carpan, igual eu tô agora, e a gente tava indo na Ticoatira, lá na Zona Leste, é uma favela, comunidade, né, que a gente fala. E a gente tinha que ver porque era uma denúncia anônima de drogas ali. E aí eu falei assim, ah, pode ser que esteja ali no telhado, porque a denúncia anônima era que as drogas estavam no telhado. A casa tava ali, o telhado tava meio que externo, assim, a gente não precisava nem de mandado, tava externo, pra rua. Aí eu falei, vai lá, pega lá. Eu falei, não dá, doutora, imagina, tem como. Olha ali, é alto o negócio. Falei, que mané alto o negócio, sobe ali e vai. Aí eu peguei e fui de salto, subi e peguei o negócio. Ó, se eu pego vocês que são, não sou machista nem feminista, aliás, eu sou um pouquinho mais feminista, né, mas ali eu dei uma, eu que sou mulher, eu fui aí. E aí? E aí ele sorteio que caiu, machucou o joelho. Aí, mas é assim, é uma brincadeirinha, mas é isso, se você quer que a sua equipe execute, você tem que dar o exemplo. E da mesma forma que as pessoas, a sociedade às vezes julga de qualquer profissional dentro de uma área pública por ser concursado, deve entregar algo ou tem concursado que faz corpo mole, não, no mercado privado é a mesma coisa. Eu sempre falo isso, né, a gente tem a figura de um funcionário numa empresa privada que faz corpo mole e também temos concursados que fazem corpo mole, mas as pessoas generalizam muito os extremos e acabam jogando mal a forma que é que é conduzido isso, né, doutora? É, até porque o que acontece no setor público? Se exige um trabalho de excelência com falta de estrutura. Eu vou falar o recorte das polícias civis, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil, porque hoje é a minha missão falar em nome dos delegados de polícia no âmbito nacional pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Sou diretora. O que a gente vê é quando nada deu certo na esfera da sociedade, seja educacional, familiar, vai parar numa porta de uma delegacia e ali tem que ser resolvido em dois segundos. O problema é que como resolver em dois segundos uma investigação, uma situação em que muitas vezes pode ser até não criminal, se você tem um déficit de policiais, uma falta de estrutura de maquinários, armamentos, tecnologia, a estrutura predial. Edu, qualquer delegacia do Brasil, quando você vai, vai em sua maior parte, ela está despincando. E esse é o retrato do descaso com a segurança pública da população. Então a gente vê essa situação e daí, quando a população vai lá, fica horas para fazer um boletim de ocorrência, é mal atendida, não tenha o seu crime solucionado, ela coloca imediatamente a sua frustração para a porta de entrada do sistema de justiça criminal, que é a delegacia de polícia. Mas a gente tem que saber o porquê que essa polícia não está atuando na excelência como deveria e pode atuar por falta de estrutura. Ainda mais nos tempos de hoje que o imediatismo e o tempo de resposta querem ir para ontem. Exatamente. Então eu vejo que talvez há 20, 30 anos atrás nós talvez iríamos numa delegacia e talvez não sabia muito o que conduzir para fazer um boletim de ocorrência de um, sei lá, de qualquer coisa. hoje não, hoje a pessoa faz uma pesquisa no Google, ela já busca tudo, ela acha que tem a informação e talvez ela até já tenta chegar um pouco mais preparada para uma conversa e quer para agora. Não quer esperar. Não quer esperar. E é triste porque a gente tem policiais que trabalham a maior parte no lugar de 4 ou 5 policiais, um excesso de demanda. Nada justifica o mau atendimento ou a falta de educação. Mas a gente sabe que existem outros obstáculos ali para a população ser bem atendida. Não é simplesmente a má vontade de alguns policiais. E dentro disso, doutora, por mais que a gente tenha tanta tecnologia, tanta inovação, tantas coisas acontecendo, novas políticas públicas, enfim, pensando na parte dos crimes, que é onde eu queria entrar agora. E pelo que eu vi no seu Instagram também que eu vasculhi um pouquinho, investiguei um pouquinho, ainda coisas que a gente acha que não existem mais em tempos atuais, principalmente por exemplo como a violência da mulher ou o sequestro emocional que eu li e achei muito incrível a entrevista. Eu não me recordo qual foi a mídia que... Foi o principal jornal de Bauru. Eu fui visitar, eu fui na OAB, visitar a OAB local de Bauru e até convidei a Patrícia Linares para participar desse bate-papo com as advogadas. Eu achei incrível esse termo sequestro emocional e me surpreendeu... Eu inventei, eu não faço parte do RH. Será que é errado esse termo? Mas ficou muito bom. Ficou muito bom no sentido que me chamou atenção e principalmente de entender que ainda com todo esse avanço de comunicação, esse avanço de informação, de tecnologia, ainda existe essa violência velada, digamos assim. E eu queria entender um pouquinho disso, principalmente em relação a canais de denúncia, o quanto, acho que, não sei se foi ano passado, não sei quantos anos fez a Lei Maria da Penha, acho que foi, não sei se tem algumas renovações ou não, mas o quanto ainda a gente acha que essas coisas não existem e permanecem existindo no nosso país e as pessoas têm medo da denúncia, de falar, enfim. Edu, é muito interessante isso que você está falando porque, aliás, a gente está fazendo um recorte porque a violência psicológica, a violência velada, o sequestro emocional que eu inventei essa forma de falar como as pessoas estão ali subjugadas, existem para homens e para mulheres, a gente está fazendo um recorte para mulheres, né, aqui. O que acontece, os relacionamentos, quando a gente vê, eles se iniciam todos, todos, sem exceção, os relacionamentos que podem ocasionar a agressão contra a mulher em um contexto doméstico e familiar, eles se iniciam como um conto de fadas. Então, tem alguns fatores, aquela mulher que está carente por um amor, por alguém que faça companhia, que cuide, que proteja, que seja parceiro e etc. E aquele que é já que busca o seu alvo. Porque eu acredito que aquele que busca alguém para depois machucar moralmente, psicologicamente, fisicamente, ele está buscando um alvo, né, é um criminoso que busca um alvo, não é alguém que busca um relacionamento. E ali, aquele relacionamento começa muito rápido e parece ser tudo que aquela mulher precisava. Então, aqueles criminosos, eles buscam, sim, as presas suscetíveis a essa manipulação. E muito se fala na imprensa, em entrevistas, em vários locais, nos noticiários, que as mulheres, elas ficam vítimas e subjugadas a essa violência doméstica e familiar e temem buscar ajuda pela codependência financeira. E eu ouso aqui discordar. porque, pela minha experiência, muitas mulheres que sustentam esses agressores também têm resistência para terminar o relacionamento e mais, reconhecer que é vítima e pior, denunciar. A gente teve um caso recente, de uns dois anos atrás, de uma juíza que foi executada, assassinada, na frente dos seus filhos pelo ex-marido. ela dispensou escolta, ela dispensou uma proteção e é uma juíza. A gente está falando de um operador... Alguém que tem conhecimento. Exatamente. Operador de direito que não só tem o conhecimento no âmbito teórico, mas prático. Ela é juíza e dispensou. Não só porque menosprezou a potencialidade lesiva daquele agressor, mas principalmente porque acredita numa mudança, acredita naquele conto de fadas inicialmente vivido. Então, quando a gente fala que a gente tende a resgatar essas vítimas, a gente quer ajudar essas vítimas, o obstáculo principal é o sequestro emocional, é a codependência emocional que eu correlaciono até, comparo com uma dependência química a drogas. A pessoa sabe que um dia vai matar, um dia ela vai morrer por causa daquilo, mas ela não consegue largar. Ou seja, cortar o mal logo no início. Não consegue. Então, muitas vezes, as pessoas, as mulheres vítimas de violência doméstica num contexto doméstico e familiar, ela normaliza os atos de agressão e romantiza os atos de agressão. Ela fala ah, é porque ele está muito nervoso, ah, porque ele está cuidando de mim, ah, ele me protege, ah, ele tem muito cuidado. Não é que é um cara controlador, maníaco, possessivo, não, ah, ele tem cuidado, ele está me cuidando. Então, é aquela fantasia que é difícil desconstruir na mente daquela pessoa que busca o amor, né? E é muito cruel, porque quem busca o amor acredita que aquele que está do lado está do lado porque ama, porque quer o bem. Imagina essa pessoa que ela acredita que quer o bem, dá um bofete na cara dela. A mulher, ela até fala será que eu não mereci? Que é o que a gente vê muitas vítimas se questionando se ela não deu ensejo, se ela não foi a causadora daquela agressão. É muito triste. E hoje a busca dessa mulher por ajuda pensando no canal da polícia, ela tem que buscar, tentar buscar a delegacia da mulher ou indiferente? Indiferente. Mas Edu, eu acho que o mais importante para essa mulher buscar ajuda, porque ela só busca ajuda, isso aí é uma estatística mundial, a ONU na comissão de violência, de combate à violência contra a mulher no âmbito mundial, ela fez uma estatística que a mulher, quando vítima de violência doméstica, ela só busca ajuda depois da sétima agressão sofrida. Então ela titubeia muito. Muitas vezes essa mulher que está sofrendo violência ela não chega na sétima agressão, ela é morta antes no meio do caminho. Então é muito importante que a gente fale exaustivamente sobre a temática. Muitas vezes as pessoas elas estão vivendo essa situação abusiva, mas elas tendem a acreditar que vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. O que vai mudar é você sair de uma agressão de lesão corporal para virar uma estatística de um crime de feminicídio. Você vai sair morta ao invés de machucada com hematomas. Então é isso que muda. Então a primeira agressão, cerceamento da sua vontade, o controle do outro já é um indício de acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento. Perde a credibilidade, perde o respeito, né? E talvez, né doutora, o que eu tenho visto também, eu acho que é importante falar, talvez essa pessoa que está nos ouvindo e sofre algo, está iniciando esse sofrimento perto disso, enfim, que talvez tenha um medo de procurar, talvez, um órgão da polícia para denúncia também, pode buscar uma força até com os sistemas de saúde, com psicólogos, psiquiatras. Eu não sei nos outros estados, mas em São Paulo é muito comum falar o CRAS, CAPS da vida, enfim, tal, para que também um profissional da área de saúde também conduza isso com essa pessoa, com essa vítima, de como ela conduzir e se cuidar psicologicamente para conseguir ter uma capacidade de resiliência no sentido de eu fujo desse mal, mas eu também consigo encarar a vida por uma outra forma, né? Porque é difícil, né? O que eu vou falar aqui, eu não quero que as pessoas interpretem que eu estou dando uma corresponsabilidade para a vítima, não é isso. Mas, quando a vítima, ela está vulnerável e a sua vulnerabilidade fica cada vez mais ampliada, ela vira mais alvo daquele agressor. Então, antes mesmo de um pedido de ajuda para a polícia, o mais eficaz é um pedido de ajuda psicológico. Porque nada adianta essa vítima buscar a polícia, conseguir uma medida protetiva de urgência, mas pelo primeiro telefonema, ela fica elástica e complacente com aquele agressor. Então, ela tem que se conscientizar como vítima de agressões para saber que aquilo não é normal, aquilo não é permitido. Então, é um trabalho psicológico, é um trabalho que ela depende, sim, da família, dos amigos, do entorno dessa vítima. Quantas vezes nós já nos deparamos com colegas de trabalho que chegam, de repente, você vê que tem alguma coisa errada e a pessoa, não, não, não aconteceu nada. Tudo ok. Ou mulheres que não querem acompanhar o grupo para o almoço, não, não, estou aqui resolvendo o meu problema. Na realidade, não é o problema, o marido proíbe, ou o companheiro, ou o namorado, que ela almoce com homens no entorno. Então, a gente vê algum certo tipo de comportamento que a vítima não verbaliza, ela não fala, ela não denuncia. E mesmo que ela denuncie em uma situação muito extrema, ela recua. Então, o trabalho psicológico é muito importante para resgatar essa vítima. Perfeito. E o inverso, doutora? A mulher que agride o homem dentro de um relacionamento, as pessoas brincam muito com isso e também existe o homem que tem medo de buscar ajuda em função de ser uma mulher agredindo pela vaidade, talvez pelo medo, enfim? Existe, Edu. É cruel, tão cruel quanto, até mais, porque o homem, o inconsciente coletivo diz que o homem é a fortaleza, a mulher é a frágil. Então, para o homem, não combina o papel de vítima. E é muito triste porque eu acho que mais perverso é aquele tipo de manipulação mental do que as agressões físicas. Não estou minimizando, mas eu acho até mais perverso porque o controle ele é quase que absoluto. E as mulheres, por normalmente terem uma capacidade física inferior aos homens, nós não visualizamos tantas agressões físicas, mas agressões morais, verbais e psicológicas, sim, sim, a gente percebe. E ali a manipulação é da mesma forma praticada. Muitas vezes, utilizando os filhos como uma chantagem ali, alienação parental, usando da proteção de leis para as mulheres, para a prevenção, para a ampliação dos mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência como chantagem. Se você não fizer isso, eu vou falar que você está me agredindo. Então, existe... A maldade, ela não é inerente a nenhum tipo de sexo, né? Não é a maldade só do homem ou só da mulher, não. A gente tem também situações. Mas o número de subnotificação da chamada cifra negra, que são crimes que ocorrem e não chegam ao conhecimento das autoridades, é maior ainda. Caramba. E doutora, as pessoas têm falado muito, quando eu falei que ia bater um papo contigo até para comentar disso, para as questões de ameaça, enfim, para chegar numa delegacia, enfim, para conduzir um caso de ameaça, ou o que for, pelas redes sociais hoje, Instagram, Facebook, WhatsApp, ou até SMS, enfim, tal. Talvez uma segurança que essa pessoa tenha para a denúncia que desconhecem, que eu acho que é legal explicar um pouquinho, o ato notarial, o registro daquela mensagem do WhatsApp no cartório antes de chegar numa delegacia para garantir que aquilo não vai ser excluído, que ninguém vai tirar o polso, enfim, tal. Isso ajuda no processo? Com certeza, Edu. Explica um pouquinho o que é o ato notarial para as pessoas entenderem para garantir essa defesa. Perfeito, Edu. O ato notarial é você dar… Não é você falar que o fato ocorrido… Não é você julgar ou pré-julgar um crime, mas é você mostrar de forma fidedigna que aquela mensagem foi enviada. Quando você fala em WhatsApp, em mídias, em vídeos, é você mostrar que houve no mundo da internet, nessa nuvem, algo antes dele ser apagado. Claro que a gente consegue resgatar quando apagado, mas é uma prova… Facilita o processo. Facilita o processo. Ou seja, eu recebo um WhatsApp ou um SMS de uma ameaça e está na minha tela e eu procuro um, sei lá, um tabelião num cartório para ele dar uma… É uma fé que fala? É fé? É, fé pública. Ele registra ali como sim, estava no mundo virtual e está aqui no mundo… Esse número realmente mandou essa mensagem. É isso, né? É isso. As pessoas, às vezes, desconhecem e acabam não tendo provas para conduzir isso. Mas os prints enviados para a polícia, hoje a gente tem tecnologia que consegue sim, é, consegue comprovar que houve sim a veracidade de quem enviou, de quem recebeu, com certeza. E doutora, entrando na temática dessas últimas semanas que abalou o Brasil, esse caso da violência escolar do garoto que acabou tirando a vida de uma educadora, antes de entrar na temática que o garoto falou de bullying, eu gosto de falar do tema, porque está um pouco na minha praia, mas houve uma fala do… eu posso estar sendo errado na fala, mas não sei se partiu do Tarcísio ou da assessoria, falando sobre o pensar em talvez incluir dentro da escola a figura de um policial na porta em todas as escolas do Estado. Isso é visto como positividade, como realmente uma garantia de segurança, ou isso pode assustar, enfim, eu tenho uma percepção, mas queria ouvir de quem é, né, do meio de segurança para entender qual a sua percepção disso. Edu, a minha percepção é que é impossível hoje falarmos em educação e dissociarmos a educação da segurança pública, não tem como. Quando os pais, os responsáveis, enviam seus filhos para as escolas, eles acreditam em estar enviando para um local seguro, mas não é isso que a gente tem visto. Se não me engano, na lei de magistério fala que a escola tem um dever de guarda, né, da criança, não sei se essa é a fala exata, de cuidado, é, e não é isso que a gente tem visto, a gente tem visto cada vez mais atentados, massacres em escolas, e situações em que, infelizmente, nada está sendo feito de posicionamento de políticas públicas eficazes e corajosas para coibir e acabar com esse tipo de situação. Quando a gente, aquele exemplo que a gente viu, em que o autor daquele massacre, ele é uma ameaça ativa, a gente não fala atirador ativo em gerenciamento de crise, mas a gente fala uma ameaça ativa, né, porque ele estava com uma arma branca. É uma situação, é um exemplo típico da situação mais perigosa para o operador da segurança pública, para o policial em gerenciamento de crise, porque ali, para você conter e neutralizar aquela ameaça que está ativa, você vai passar por vítimas pedindo ajuda, por vítimas alvejadas, por vítimas machucadas, e você vai deixar para trás o que não ocorre em outros tipos de resgate. Ali naquela situação, a situação em que o operador da segurança pública se coloca em risco é altíssima também, porque ele tem que, ele tem, a obrigação é o mais rápido possível neutralizar aquela ameaça, que foi o que a gente viu por uma professora de educação física e que ela deu entrevista falando que agiu de forma instintiva, que precário, que amador colocarmos a segurança das escolas, das pessoas, das crianças que vão estudar em situações instintivas de proteção da sua segurança, de forma tão amadora, é óbvio que a gente tem que falar com coragem nessa situação. O que a gente fala em policiamento é para a preservação da segurança daqueles que estão nos locais. A gente não está falando em policiamento da educação, óbvio que não. Então, tentar não tocar nessa pauta, tentar não falar nesse problema nevrálgico, que é a ausência de segurança nas escolas, é uma omissão até perversa com aqueles que estão estudando. Então, a gente tem que ter coragem, seriedade para encarar de frente. Como que a gente deixa, olha, eu vou enfatizar, uma situação de gerenciamento de crise, uma das mais difíceis, se não a mais difícil, que é conter a ameaça ativa na mão de instintos. Sem preparo algum, né? Instinto. Ali deu certo, instinto. Mas a chance de ter dado uma meleca ia ser absurdo. E se não tivesse dado? Seria mais uma vítima, né? Mais vítimas. Mais vítimas. Então, é uma situação realmente amadora e a gente não pode aceitar amadorismos na educação. E é até estranho, né? Porque quando a gente entra dentro de... Desculpa, Edu. Eu só queria elogiar o heroísmo da professora para que ninguém me interprete de forma equivocada. Foi heróica a atitude dela, Mas não precisaria ser. Não. Mas ela se colocou no risco. Ela se colocou no risco. É quase a reação de um assalto. Pode dar certo. Exato. Mas não é para reagir. Porcentagem de dar errado é muito maior. É muito maior. Mas a gente vê, né? Como pode a gente ter, talvez, escolas com adolescentes, escolas, sei lá, com 700, 800 mil alunos e sem nenhuma preocupação de segurança para cuidar desses mil alunos que são jovens. Agora, se esses mil alunos vão numa festa no sábado, aí precisa ter uma carga de ir a cada x pessoas tanto segurança, precisa ter isso. o que muda a festa para dentro do ambiente escolar se são os mesmos mil alunos que estão ali, né? Não existe essa preocupação. Aí precisa ter um alvará, fazer a festa, contratar um segurança para cada 50 pessoas, ter um policiamento ali perto, no estádio, esses mil adolescentes também estão no estádio, aí tem que ter a polícia, tem que ter a revista. A gente vê, a polícia, uma polícia militar dentro da escola, talvez a gente não teria o contingente suficiente. mas nós estamos falando em escolas públicas, municipais, estaduais, contratar aqueles que são os profissionais da segurança. Treinados, capacitados para aquilo. Treinados e capacitados justamente para situações drásticas e que não ocorram, mas se ocorrer, não vai ser o instinto que vai salvar aqueles que estão ali. Aconteceu nessa sua trajetória na delegacia de denúncias de crianças em relação a outras armadas em escola ou de ameaça de criança por criança? ou não? Não, não, não. Não, não tive. Essas situações, elas estão ocorrendo de forma mais frequente, né, hoje em dia. Mas eu não me deparei com esse tipo de denúncia. Dentro hoje, doutora, do que a gente entende como causa em segurança pública, pensando em estado de São Paulo, mas pensando em Brasil hoje, ao seu ver, quais são as mudanças que deveriam ter e mudanças essas que a gente possa entender como algo executável? Porque o mundo ideal, a gente gostaria de ter um mundo ideal. Nossa, isso seria incrível. Mas esse incrível talvez a gente não tenha. Mas dentro do que é possível hoje, onde estão as possíveis falhas e onde poderiam estar os possíveis acertos dentro das políticas públicas hoje no que tanja de segurança? Segurança pública, eu vou falar do que tanja as polícias judiciárias. principalmente a politização das polícias judiciárias prejudica de forma absurda a sua atribuição porque essas polícias são polícias de estado, não de governo. A partir do momento em que a vulnerabilidade para ingerências políticas sejam praticadas nas instituições de estado que são as polícias judiciárias, a gente vê que muitas vezes a sua atuação ela fica realmente prejudicada. Ou porque politicamente não é interessante que certo tipo de crime seja investigado ou porque de forma midiática vamos solucionar um problema de forma rápida e midiática. Então a gente percebe até mesmo na direção das instituições de estado o critério preponderante para que a gente tenha dirigentes ali nessas instituições não é a competência nem a capacidade. Não falando o que eles não têm hoje. Mas o critério preponderante é o critério de aproximação de proximidade e familiaridade política com o plantonista temporário do governo. Não estou falando que os que são escolhidos são desprovidos de competência. Mas não é isso que prepondera. Muitas vezes poderíamos ter pessoas capacitadas tecnicamente que não têm a proximidade com o governo e esta é a razão com que ela não pode dirigir determinado departamento. Então é uma situação em que você politiza uma instituição de estado e o principal prejudicado é a sociedade. Primeiro problema. Segundo problema justamente faz parte da política da politização. Investir em segurança pública nunca poderia ser plano proposta projeto de governo. É uma obrigação. A gente está falando do pilar dos direitos sociais que é a segurança pública. Com a segurança pública fragilizada outros direitos sociais ficam prejudicados como a saúde a educação o lazer. Então é uma situação em que a gente politiza instituições de estado que tem as suas obrigações a serem cumpridas e a gente prejudica diretamente o destinatário final que é a população. quando a gente olha para outros países que existem crimes sim mas existe um medo talvez desse criminoso ser preso existe um medo pelo que eu vejo e eu vejo muita gente falando de muito mais medidas sócio-educativas do que o sistema prisional não entrando em polêmica mas nesse sentido acho que são casos e casos o Brasil o Brasil é preparado hoje para medidas sócio-educativas ou não na condução disso para que esse indivíduo essa pessoa não esteja dentro de um sistema prisional com sistemas fora o Brasil você está falando da ressocialização? Isso não digo acho que antes de ser essa pessoa não será eu não sei as nomenclaturas mas essa pessoa não será presa ela não vai para um presídio ela vai cumprir sei lá algo na sociedade alguma algo é que eu tenho um olhar também por fazer parte do sistema de justiça criminal eu tenho um olhar em que se alguém comete um crime ele tem que ser punido pela prática do crime a ressocialização ou a reinserção no contexto social né num contexto de pode ele cumprir eu acho que faz parte de outras esferas a minha esfera é a certeza do castigo para aquele que praticou o crime e hoje a gente não tem a gente vê que o que tem é a certeza da impunidade até como incentivo para a prática de crimes como funciona hoje não está funcionando a gente está o sistema prisional está tão caótico quanto a segurança pública uma ausência de eficácia ali na tanto na administração da penitenciária a gente vê uma série de problemas que muitas muitas vezes a condescendência do governo faz com que perpetue ali várias situações injustas e que aumentem de forma gradativa como solucionar primeiro com profissionais capacitados cada um na sua área não politizar não deixar na esfera política o mundo é político sim mas que pessoas preparadas nas suas áreas e capacidades possam ali fazer parte do debate para solucionar quando a gente vê que existem problemas na segurança pública e a base não é chamada para a solução desses problemas os problemas eles permanecem a base quem são são aqueles que estão ali na ponta prendendo o bandido que estão ali conduzindo o bandido que estão vendo que falta toda a eficácia as soluções elas ficam no âmbito da cúpula da direção daquela instituição então a problemática e claro é preferível não atrair tantos tantos problemas para que tantas soluções não sejam feitas então fica aquela situação é triste demais isso de Jesus e veio uma fala agora eu vou para um lado vou para o outro mas quando quando a doutora fala sobre a criminalização eu volto no tema anterior o bullying é crime? o bullying infelizmente não existe um tipo penal de bullying e sabe que engraçado eu estava até discutindo uma vez num grupo de numa temática e aí eu falei ah eu sou favorável à criminalização do bullying aí eu já já veio uma pessoa assim o que? você está querendo imputar crime para crianças? eu falei pera lá primeiro que o bullying não é praticado somente por crianças o bullying nada mais é do que a segregação de um indivíduo através de situações vexatórias de palavras que machucam na sua honra objetiva subjetiva do que ele se autoestima o bullying é uma espécie de humilhação coletiva para aquela pessoa que vai ser segregada num contexto de um ambiente escolar acadêmico social até mesmo familiar mundo corporativo profissional então o bullying ele não é necessariamente atrelado àqueles meios escolares de crianças né e quando a gente não tem uma criminalização dessa situação nós temos que nos recorrer para outros tipos penais para responsabilização daqueles que praticam atos de bullying como uma violência psicológica se for mulher um crime de perseguição um crime contra a honra difamação injúria então é uma situação em que infelizmente não temos teríamos que ter urgentemente alguns projetos estão no congresso nacional e principalmente porque a gente sabe muito bem que a criança e o adolescente não pratica crime mas eles praticam atos infracionais correlatos a crime então um menor uma criança ou adolescente que estivesse praticando um bullying com seu coleguinha na escola claro que criminalmente ele não responderia mas um ato infracional correlato sim num caso como desse do garoto que esfaqueou a professora ele responde como o que? ato infracional correlato com homicídio hediondo e no caso do estado de São Paulo são as fundações casa que é provavelmente para onde ele seria direcionado sim exatamente e aí quando ele completa 18 ele 3 anos ou ele pode ficar até os 21 anos ele tem uma avaliação periódica a cada 6 meses comportamental então é realmente diferenciada a forma mas num caso desse doutora o mesmo caso se fosse praticado por um adulto a pena a pena é bem diferente é bem diferente é bem diferente e o pior enquanto menor e adolescente ele não tem a reincidência de um crime porque é um ato infracional ou seja zera que coisa não Luisa que coisa é isso que a gente precisava entender eu acho que muitas vezes a gente tem uma dificuldade nós latinos eu falo muito disso de cumprir a regra quando a gente vê a lei a regra é muito em função de punição se eu respeito talvez alguma regra alguma lei mesmo que seja uma regra doméstica é com medo da punição e não da prevenção e não da consequência daquilo eu sempre faço a mesma analogia e vou fazer novamente eu não uso o cinto de segurança para me proteger eu uso porque eu guardo a multa eu não respeito velocidade nas rodovias porque eu acho que é saudável não, eu respeito porque tem um radar que fala que se eu passar de 110 ele vai me multar vai me autuar a pessoa não não bebe não bebe porque não é porque vai matar porque agora tem bafômetro e eu posso perder minha carta por 2 sei lá por x anos então é muito em função da punição e as pessoas não veem como seguir a regra para manter dentro de uma sociedade ok e o quão difícil é isso né doutora eu acho que cada vez mais as pessoas estão mais desplicentes em relação a cumprimento de regra de norma de lei acha que pode tudo acha que podem fazer da maneira que querem e acho que por isso a gente está vivendo esse caos que a gente está vivendo na sociedade é e o pior é que assim quando a gente percebe nas delegacias das delegacias das periferias a pessoa se direciona até a delegacia claro ninguém vai numa delegacia para comemorar ou festejar nada mas existe uma orientação até ali existe mais uma compreensão da autoridade de um estado através dos seus policiais mas quando a gente vê em delegacias em locais não tão periféricos já teve uma situação em que você está falando de burlar leis e normas da mesma forma ali na tipificação eu falei assim olha meu senhor isso não é um fato típico antijurídico e culpável não é um crime então por favor aqui nós não iremos não é da esfera da polícia judiciária a sua situação procure um advogado no âmbito cível ou até mesmo um cartório para registrar esse feito uma ata notarial e etc eu sou o fulano de tal eu sou o amigo do ciclano de tal eu falei assim parabéns pode ter certeza que isso não irá o prejudicar mais ainda pode ficar tranquilo é difícil né é porque ele quis se sobrepor falando assim eu sou o amigo do fulano de tal tudo bem isso não vai te prejudicar mais parabéns por sua amizade você não vai sair mais prejudicado por ser amigo de fulano de tal aí a pessoa opa então é uma situação em que as pessoas elas acham que o sistema ele foi feito para ser burlado que a lei não é para todos é bem bizarro mesmo é bem bizarro e é mais difícil ainda é com que a gente consiga talvez disseminar um pouco mais isso e cada vez mais trazer temas como esse doutora foi uma hora de bate-papo parece que foram 10 minutos nossa você vai ter que me convidar algumas outras vezes tem que ser 3, 4 vezes ô Lu sabe o que a gente podia fazer a gente podia porque é a primeira vez que a gente está falando disso aqui no podcast e para quem está ouvindo a Lu é a nossa pessoa que cuida das pautas enfim a gente podia fazer quase que uma série com a doutora sobre temas específicos acho que uma próxima etapa vamos falar só disso e talvez trazer até alguns convidados para a gente bater um papo é bem legal eu posso te chamar também eu acho incrível porque foi assim e eu queria falar mais duas horas foi muito legal eu adorei também porque a gente falou em temas pesados complexos mas de uma forma leve delegada muitíssimo obrigado eu que agradeço Edu foi incrível quem gostou compartilha curta comenta envia aqui sua sugestão de um próximo tema com a delegada Raquel que vai existir e vai ser logo porque eu adorei o bate-papo e delegada Raquel fale da sua rede social também para que as pessoas a sigam minha rede social principal é Instagram delegada Raquel mas ali tem o link 3 que fala e ali tem alguns vídeos esse vídeo eu vou colocar aqui do podcast ali no link da bio que a galera fala meu YouTube eu não sei fazer funcionar ainda tenho Twitter Facebook mas ali eu tenho todos os no link da bio a gente tem tudo ali show e não perca o nosso próximo podcast que está incrível você que está ouvindo esse podcast hoje não importa o ano pelo Spotify Deezer Amazon iTunes enfim Google seja muito bem-vindo e revejam os outros episódios também que são dois anos de podcast e está cada vez mais incrível assim como foi hoje com a delegada Raquel primeira vez que a gente fala do tema eu estou empolgadíssimo eu quero falar de novo Alô você sabe que são poucas vezes que eu falo isso eu estou muito empolgado com esse papo queria que fosse mais duas horas delegada muitíssimo obrigado valeu gente valeu tchau tchau